O atlético em valentes combates, sai dos campos Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional E cantando nossa música querida, vibrando com amor no coração Enaltecemos assim a nossa equipe Durante os empates, que ele tem conquistado vitórias Alvinê com o mental, o grau da luta E cantando são dentes, sentindo frementes, a salva se dá E deixe no chão, te aplaude a faneira, cada dia que passa Alvinê com o central de vitórias A cidade é firme e gloriosa E desempenha valorosa Na luta de mal não tem E ao homem ruso sustém O nome é quem passa, mas morras Vem posar sobre a nobre Almeida, 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 aleados Se a cidade ou programa paneira Entre o povo, livre e justiça Sempre pode Que seja o Cruzeiro Destorou a minha balança Alvinê com o mental de vitórias A cidade te aplaude Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio Nós somos do clube atlético mineiro Jogamos com muita raça e amor Qual que vende Tua torcida feminina é demais Vitórias Clube Atlético Mineiro Calo forte, vingador Perião do Mofim Vila Nova tantas vezes campeão O ideal Honramos o nome de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar América é o maior Eu cultivo Atlético Mineiro Uma vez até o tremeão Nos gramados Em Minas Gerais Temos páginas heróicas Importantes